E aí galerinha, e aí? Bom dia, bom dia, bom dia galerinha 8 horas da manhã, ó Já fui na rua e voltei Fui comprar aqui um chambão aqui Pra fazer um pirão amanhã, ó Isso aqui é pra fazer um pirão, ó Pirão da manhã pra eu lascar, ó Aí, ó Isso aqui, pessoal Olha isso aqui, ó Isso aqui não tem aparelho não Mostra pra aqui, gente, olha Deixa eu mostrar aqui Isso aqui, pessoal Esse velho que veve Esse povo já de idade, meio velho Que veve tomando viagra Que veve tomando viagra O remédio pra esse velho é isso aqui, ó O remédio pra velho, ó Não parece que tá tomando viagra, não É isso aqui, ó Esses corredorzão aqui pra fazer pirão pra eles comerem, ó É o remédio, ó Isso aqui, ó O velho fica O que endurece pau de velho é isso aqui, ó Esse velho que gosta de tomar viagra Às vezes dá um piripaco no coração, não aguenta Aí morre Eles tentam tomar isso aqui, ó Comer isso aqui, ó Pra ficar Pra ficar virado Pra ficar igual um jegue Valeu Ó Ó Ó